Muitas crianças que chegam à escola pública já são vencedoras de várias batalhas. Em primeiro lugar, venceram a batalha contra a desnutrição, contra a desidratação, contra as verminoses. Depois conseguiram resistir à tentação da rua, que seduz com a ilusão de liberdade. Mas existe ainda uma batalha muito dura na vida de muitos alunos. Marquinho tem nove anos. Repetiu uma vez a primeira série. Na segunda tentativa, ele passou de ano. Marquinho aposta na escola. Ele estuda quanto pode, mas não pode estudar muito. Marquinhos tem que ajudar o pai no trabalho do pedido. Crianças como ele deveriam ser recebidas na escola como heróis. Só que não é bem isso que acontece. Sempre que Marquinho não entende alguma coisa, ele tem que aguentar a gozação dos colegas. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de edê. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Norivaldo já ouviu essa musiquinha cruel. Ele tem doze anos, não conseguiu passar da primeira série. E faz tempo que ele não vai mais para a escola. Norivaldo não aguentava os apelidos maldosos e as brincadeiras que as outras crianças faziam com ele. Ele se sentia sozinho, abandonado, excluído. No meu tempo de criança, moleque que não aguentasse gozação, nós chamávamos de Mariquinha. A escola tem que preparar a criança para o futuro, para enfrentar as feras. Porque a vida é dura, meu amigo. Os colegas não eram as únicas feras que Norivaldo tinha que enfrentar na escola. Uma vez, a sua própria professora chegou a dizer na classe que ele era um menino sem futuro. A professora de Norivaldo não sabia que o menino trabalhava. E por isso, não fazia lição de casa. A professora também não tinha a menor ideia do que o patrão de Norivaldo vivia e vive dizendo até hoje. Esse menino tem futuro. Esse menino é muito trabalhador. Certos acontecimentos podem marcar a vida de uma pessoa para sempre. Uma criança que se sente rejeitada, que se sente excluída do seu grupo social, terá a maior dificuldade para se tornar um adulto confiante e integrado à sociedade. Eu percebo, às vezes, que alguns alunos são um pouco cruéis com aqueles que têm mais dificuldade. E a gente precisa se dar conta da nossa responsabilidade diante disso e procurar não funcionar como uma espécie de aliados com esses alunos mais fortes, digamos assim. E procurar auxiliar aqueles alunos que mais precisam. Aqui na minha sala de aula, todos os alunos procuram ser solidários uns com os outros. Porque o nosso papel como professor, na realidade, é ensinar também a solidariedade. Marquinho é tão esforçado que nem se importa muito de ter que ajudar o pai no trabalho. Não é por isso que, às vezes, ele tem vergonha de ir à escola. Marquinho é uma criança sensível. Ele percebe que tanto a professora como os colegas reparam nas roupas que ele usa e no seu jeito de criança envergonhada. Marquinho acha que, se ele tivesse roupas novas e soubesse se expressar melhor, a professora e os colegas iriam gostar mais dele. Um professor sempre tem expectativas em relação aos seus alunos. O problema é que, geralmente, essas expectativas estão baseadas em indicadores falsos e preconceituosos. Ninguém deveria ser julgado pela aparência física, nem pelo estado das roupas que veste, ou mesmo pela capacidade de concentração e de expressão. Mas é isso que acaba acontecendo e determinando as relações entre o professor e o aluno. Esse tipo de avaliação prematura e preconceituosa se manifesta em frases que um professor jamais deveria dizer a um aluno. Você não tem jeito mesmo. Se você não aprendeu isso até agora, não vai aprender nunca. Você de novo? Sempre você? Terminou o seu exercício já? Quando estamos, assim, na sala dos professores, reunidos, conversando alguns assuntos relacionados aos alunos, e a gente costuma ouvir um outro professor dizer Ah, na minha sala de aula tem três ou quatro alunos que se salvam. E, geralmente, no começo do ano, assim, bem no início, tem professor que começa, assim, já formula ideias, né, a respeito daqueles alunos que vão passar, dos alunos que vão ficar. Isso, na realidade, é passar esse tipo de ideia para os outros, é o mesmo que a gente botar um carimbo na testa do aluno, pronto. Esse é um caso petido. Juvelino desistiu da escola quando tinha dez anos. Depois de repetir três vezes a primeira série, ele foi considerado um caso perdido. Um traficante do bairro encontrou o caso perdido na rua. Foi aí que Juvelino ganhou o apelido de Pingão. E também um jeito fácil de ganhar dinheiro e ser respeitado. Muitas crianças que a escola rejeita ficam expostas à sedução do crime. Por isso, ao invés de fechar os olhos para a exclusão, o professor precisa abrir a escola, criando um ambiente em que estudar e aprender sejam atividades estimulantes e compensadoras. Se o professor criar condições na sala de aula para que os menos adaptados se integrem ao grupo, o desempenho escolar desses alunos pode ser muito melhor. Quando o professor se coloca no lugar dos seus alunos, quando eles se unem a outros professores para resolver dificuldades comuns, ele inspira confiança e respeito. E assim se criam os caminhos para uma relação mais justa, tanto na escola como na vida. É preciso combater a violência na escola. A violência dos alunos mais adaptados contra os alunos com mais dificuldade. Pelo menos dentro dos muros da escola, a criança tem o direito de ser tratada com justiça e equidade, independentemente da sua capacidade de concentração, da cor de sua pele ou da qualidade de suas roupas. O professor precisa ter consciência de que todos os seus gestos, a entonação de sua voz, a postura corporal, são registrados pelos alunos como sinais de aprovação ou reprovação. Para que o processo educacional seja bem sucedido, a relação entre o professor e alunos deve ser patada pelo respeito mútuo, pela confiança dos alunos no saber do mestre, pela esperança do professor no futuro de seus alunos. A gente sabe que o professor sozinho, ele não consegue defender as crianças de todas as injustiças que existem. Mas ele também não deixa de ser o responsável por essa situação e tem que fazer a sua parte. Só o fato dele tentar e manter uma relação justa com seus alunos, ele já está dando um grande passo.